Boa tarde, esses são dois capacetes da BMW, a gente acabou de instalar o F3 da Interfone nos dois, vou mostrar pra vocês aí como ficou, e o link dos produtos estão lá na descrição, quem quiser ver é só entrar aí, esse aqui é o do piloto, ele pode ficar assim ou pode ser feito um furo por dentro aqui, pra ele passar por dentro e o fio aparecer menos, nesse caso o cliente optou por isso, ele vai ficar assim, esse é o caminho ou barulho, o microfone, e aqui os comandos, microfone e os comandos, esse microfone também pode substituído pelo sem fio, que fica colado aqui nessa parte, não atrapalha nada, ou aqui mais pra cima, esse é o da BMW, esse é o produto, um abraço.